Foi um dos produtores responsáveis por um dos maiores sucessos nos tops nacionais de 2023 e escolheu Ponte de Lima para se fixar e abrir um estúdio. Em entrevista a Alto Domingo TV, Cooper, como é conhecido, fala de papel fulcral que desempenhou na criação da música Maria Joana, um verdadeiro êxito que juntou Marisa, Calema e Nuno Ribeiro. Surgiu a oportunidade de podermos incluir o tradicional português numa música que já estava escrita, mas não finalizada, que é a Maria Joana, onde poderíamos juntar realmente um produto e uma essência multicultural que pudesse tocar várias pessoas de uma forma completamente diferente e uma essência bastante própria. Para trabalhar nesta música, depois precisei de músicos também que pudessem executar os instrumentos o mais flawless possível, então convidei o Filipe Gachineiro e o Joca a participarem nesta faixa, juntamente com umas cantadeiras em Lisboa, fantásticas, que pudessem cantar a melodia mais tradicional possível do Alto Domingo, juntamente com a melodia que era necessária para a faixa do pop. E conseguiu-se, com essa música, trazer, pela primeira vez, o folclore do Alto Domingo a uma rádio, como uma rádio comercial, ou RFM, ou ultrapassou completamente todas as expectativas que podia ter na música tradicional minhota. Encantado pela beleza e rica tradição cultural desta região, Cooper conta-nos que encontrou em Ponte de Lima o local ideal para se inspirar, bem como para abstrair-se do stress mais conotado com os grandes centros urbanos. Ponte de Lima, para já, porque eu gosto muito do Alto Domingo, acho que é uma vila espetacular, e como eu tinha o estúdio na Amadora e esta profissão já é bastante stressante, eu tinha que escolher um sítio para vir, e numa visita aqui ao Norte decidimos apontar firmemente para Ponte de Lima. Não só porque eu posso abrir a porta da varanda e erejar as ideias e rapidamente voltar ao trabalho, como também ter uma junção com o cariz tradicional, em que está mais à porta para eu poder desenvolver, em porcentagem maior, um dos focos que é o Cooper e nós, Lécio Mil, temos de poder desenvolver o cariz tradicional noutro profissionalismo e noutro ponto de vista. Com uma reputação crescente na indústria musical, os trabalhos de Cooper destacam-se pela forma como valoriza a música tradicional, criando temas únicos e envolventes.